Milhares de mulheres marcharam na noite de segunda-feira em Buenos Aires para repudiar os casos de feminicídio e voltar a reivindicar a legalização do aborto. Como em todo 3 de junho desde 2015, mulheres e integrantes da comunidade LGBT foram às ruas denunciar a violência de gênero e a taxa de feminicídios, que não cai apesar do aumento de denúncias e da exposição dos casos. Não é contra os homens, é em favor de todos, para conseguir igualdade. Histórica e culturalmente, as mulheres ficam atrás de muitas coisas. Estarmos todas de pé, cantando, gritando, nos pintando é maravilhoso, me dá muita felicidade. Acredito que há mais consciência de que nós mulheres somos pessoas que valemos como todos. A Argentina registrou 278 casos de feminicídios em 2018, segundo o relatório elaborado pelo Escritório de Mulheres do Supremo Tribunal de Justiça, com base em informações dos poderes judiciais provinciais. Um relatório publicado recentemente pela ONG Casa del Enquentro revela que entre 2008 e 2019 foram registrados 2.952 feminicídios e feminicídios vinculados. Mais de 3.700 filhos e filhas, a maioria menores de idade, ficaram sem mãe. Mais de 3.700 filhos e filhas, a maioria menores de idade, ficaram sem mãe. Mais de 3.700 filhos e filhas, a maioria menores de idade, ficaram sem mãe.